Olá jovens, mais uma octofeira do comunismo começando e hoje nós estamos aqui trabalhados nas cores do gimo hoje nós vamos tentar alcançar a crise desassociativa por poliburrice você que está entrando aqui nesse canal agora tome cuidado são doses não seguras de gimo que vamos tentar tancar a gente nunca promete, a gente só tenta hoje temos aqui o grande Tiaguinho Braga, vulgo Tiaguinho Deusvult do brasão de armas em Império AD no podcast que sempre traz as safras com o terroir mais forte de gimo que é o Inteligência Limitada com o corte quem realmente venceu a Segunda Guerra Mundial não sabemos, não sabemos, vamos descobrir quem venceu a Segunda Guerra Mundial tenho certeza que vamos aprender muito aqui hoje vamos aprender várias coisas sobre a guerra que nunca aconteceram e tudo que eu quero é moderação se você começar a ter uma crise desassociativa vendo esse vídeo, para para, toma um pouco de água e volta pelo seu corpo entrando do alto para baixo da esquerda pela direita seu cordão de prata estará sendo tensionado seu espírito estará tentando fugir do seu corpo e você precisa voltar antes que espíritos da telúria possam tomar o seu corpo então começou a crise desassociativa para, sobe para a esquerda entra na diagonal é isso aqui a gente está trabalhando com possíveis projeções astrais por excesso de gimo então a gente tem que informar nosso rolê aqui é a informação é isso jovens quem continuar a partir daqui já abandonou toda a esperança eles se viram obrigados eles iam ficar isentos por isso que muita gente diz assim ah, foram os russos que derrotaram o nazismo e tal é, eu já ouvi várias vezes essa versão é, é óbvio que a gente não pode tirar o papel soviético na batalha é óbvio que a gente não pode tirar o papel soviético da batalha porque a esmagadora maioria de todas as batalhas aconteceram no fronte do leste inclusive jovens deixa eu contar um segredo aqui pra vocês que pouca gente sabe quando os aliados leia-se França, Grã-Bretanha e Estados Unidos tentam combater o Africa Corps o setor africano do exército nazista eles têm grandes derrotas contra o Africa Corps mas quando você pega a batalha de Stalingrado e você pega as fotos do final da batalha de Stalingrado você vê vários tanques explodidos em Stalingrado escrito Africa Corps sabe por quê? porque o fronte leste demandou tanta mobilização humana a sequência Leningrado, Stalingrado, Kursk ela demanda tanta mobilização humana tanta mobilização de material bélico que o Africa Corps tem que ser esvaziado às pressas para as coisas serem mandadas para o leste europeu para o fronte leste tá eu tive o prazer de ler há muito pouco tempo atrás o livro novo do João Cláudio Plateno que eu vou fazer uma live com ele para a gente falar desse livro e esse livro é espetacular e esse livro resume muito porque a gente ouve esse tipo de idiotia aqui no Brasil a cobertura que houve da segunda grande guerra mundial da grande guerra patriótica no Brasil ela foi uma cobertura enviesada de propósito você tem vasta documentação tá da época do Estado Novo mostrando que os departamentos de controle e censura do Estado Novo mandavam todo dia para os jornais recomendações de como cobrir a guerra tá inclusive antes do Brasil entrar do lado dos aliados o Brasil flertava insanamente com a entente a cobertura dos grandes jornais brasileiros ela era a favor do regime nazista não é à toa que o Brasil tinha o segundo maior partido nazista do mundo só perdendo para o próprio partido nazista da Alemanha tá a cobertura a cobertura só passa a tratar com desdém só passa a entre aspas colocar o nazismo e o fascismo no seu lugar depois que o Brasil fecha o seu acordo com os Estados Unidos e o Brasil só fecha o seu acordo com os Estados Unidos porque a Alemanha não foi capaz de fechar o acordo para a fundação das primeiras indústrias siderúrgicas no Brasil por quê? por causa do problema de marinha mercante do fechamento da rota do Atlântico porque se tivesse sido capaz o Brasil teria entrado do lado da entente boa parte da elite brasileira queria entrar do lado da entente e boa parte da elite brasileira continua querendo mesmo depois que o Brasil entra do lado dos aliados não é à toa que gente como Filinto Miller vai ser substituído depois que o Brasil entra do lado dos aliados então a gente já começa trabalhando com uma pequena coisa aqui que por mais que esse rapaz vá mentir e falar merda nos próximos dez minutos a gente tem que trabalhar um pouco aqui com o fato que isso não é uma versão isso não é uma versão deixa eu explicar pra vocês o que que é uma versão tá a epopeia de Gilgamesh tem duas versões uma versão feita lá no século 18 antes de Cristo e uma outra versão feita no século 13 as duas são um pouco diferentes uma fala mais de um ponto outra fala mais de outro algumas trazem uns episódios a baila que são literatura posterior a outra não e são versões fato não tem versão fato é mensurável materialmente o fronte leste foi infinitamente maior do que qualquer e todos os outros frontes da guerra inteira coligados juntos somados isso é um fato material isso são números isso se dá pelo número de tropas pelo número de equipamentos bélicos pelo número de veículos que vão estar pelo número de aeronaves e belonaves que vão estar ali isso são números número de pessoas que morreram número de pessoas que foram número de vítimas civis tá juntos 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 os outros frontes todos juntos não dá o fronte leste não dá o fronte leste tá isso é um fato material isso são números números podem ser facilmente aferidos quando números que podem ser facilmente aferidos e que já foram aferidos há muito tempo e que são lugar comum e pacífico em toda historiografia séria são questionados aí meu amigo o problema não é questionar o problema é quem está questionando tá então sendo brutalmente direto o simples fato dele falar que isso é uma versão já nos mostra que estamos diante de um picareta isso é picaretagem picaretagem claro que não porque afinal de contas eles morreram uns milhões foram 27 milhões praticamente de vamos dizer entre civis e militares mortos na segunda guerra mundial então tirar esse papel não é nem honesto agora dizer que foram os soviéticos que derrotaram os nazistas é claro que não porque os soviéticos sozinho eles não conseguiriam lutar contra os nazistas os soviéticos sozinhos lutaram contra os nazistas por pelo menos três anos vamos lembrar aqui o que foi a segunda guerra mundial primeiro quando a gente fala de segunda guerra mundial a gente está sendo eurocêntrico e filho da puta primeira coisa que a gente tem que lembrar tá por quê porque a gente fala a partir de 39 porque a gente só pensa na segunda guerra mundial quando ela chega na Europa né dos montes urais pra lá não tem civilização não tem ninguém foda-se ah mas e a segunda guerra mundial na Ásia foda-se ah e a Itália e a Alemanha na África foda-se a gente só considera guerra quando morre um branco tá primeira coisa que a gente tem que entender da historiografia tradicional é isso tá só europeu é gente nós não somos gente não tá então a verdade é que o teatro de guerra expandido o teatro de guerra global o pau já estava comendo tá se a mongólia socialista não tivesse segurado o japão com a ajuda dos russos muito antes da historiografia tradicional falar que segunda guerra existia meu amigo rolê tinha sido outro tá então a gente tem vários teatros de guerra acontecendo agora o que acontece na Europa na Europa o pessoal abre as pernas para o hitlerismo abre as pernas para o fascismo porque as democracias liberais torciam falavam textualmente produziam documentos dizendo que o sonho mais molhado delas era que Hitler fosse pra cima da União Soviética e os dois se matassem tá e eles estavam dispostos a deixar quantas pessoas fossem precisos morrer quantos países fossem precisos se fuder né vamos lembrar o que foi Tchecoslováquia vamos lembrar o que foram os sudetos vamos lembrar o que foi a Polônia foram entregues entregues tá foda-se a vida dessas pessoas né lembrando aqui que era na região do leste europeu né que a gente tinha um pequeno negócio chamado pogrom que já existia desde a década de 20 década de 10 pra década de 20 e que vai ser levado a novos píncaros industrializados pelo nazismo vocês acham que o ocidente tava pouco se fudendo pra essas pessoas não estava entregaram estas pessoas para serem mortas as queimaram no altar do capitalismo com o sonho dourado de que a besta nazi fascista fosse capaz de matar a república dos sovietes esse era o sonho né agora tem uma coisa né o que o liberal faz o liberal vê a cadela do fascismo ali grávida o que que ele faz ele tira a rola de fora e engravida ela e aí ela põe um ovo estranho não a cadela põe um ovo e aí ele senta em cima do ovo com sua cloaquinha de liberar o filho da puta e fica esquentando o ovo com a cloaca só que aí do ovo está uma serpente e aí ele fica muito surpreso e ele fala assim ó não ó meu Deus se não são as consequências das minhas próprias atitudes e aí ele foge com a mãozinha na cabeça e aí tem que vir alguém resolver a serpente tá é isso que acontece e isso acontece absolutamente todas as vezes todas as vezes que o liberal tiver a oportunidade de abraçar um fascista de abraçar um nazista pra tentar combater a possibilidade do povo ter direitos mínimos ele vai fazê-lo ele vai fazer sorrindo ele vai fingir que ele não fez depois e ele vai jogar na pica do cara que ele queria matar a resolução do problema tá isso é uma verdade histórica que se repete ad nauseam tá vamos continuar ouvindo merda com a sua própria tecnologia eles tiveram landlise americano eles tiveram ajuda americana landlise landlise é bom de falar porque o liberal adora falar do landlise liberal adora falar merda do landlise deixa eu contar um segredo pra vocês o landlise inteiro inteiro não corresponde a 4% da produção industrial soviética só durante o período da guerra o landlise inteiro João o que que é o landlise o menino Roosevelt vai liberar créditos tá para que seja emprestado a juros para a Rússia durante a guerra tá João mais alguém recebe empréstimo de guerra sim vários países recebem João quantos deles pagam os empréstimos da Europa Ocidental nenhum nenhum o único único país que pagou todos os centavos que lhe foram emprestados a União Soviética o landlise foi aprovado uma primeira vez ele foi renovado uma segunda vez o a transmissão das coisas que eram emprestadas vendidas a União Soviética eram feitas principalmente pelo comércio do Mar do Norte tá saia ou da Inglaterra ou dos Estados Unidos ia pelo círculo polar até Arkhangelsk tá em Arkhangelsk era redistribuído para dentro da Rússia não chega a dar 4% da produção industrial russa a esmagadora maioria das coisas que chega chega quebrada desmontada ultrapassada ou faltando pedaço eu traduzi o cartulário inteiro do Roosevelt do Churchill e do Stalin durante a segunda guerra mundial ele tá no prelo ele vai ser lançado no livro de obras militares do Stalin eu traduzi todas as cartas que eles trocaram uma a uma todas as cartas que eles trocaram desde do começo do Land Lease você tem carta atrás de carta atrás de carta atrás de carta do Stalin reclamando muito obrigado por ter me mandado porém vocês mandaram encarregamentos diferentes as partes diferentes da do dos canhões e das armas sem nenhum tipo de instrução de como montá-la nossos engenheiros estão providenciando mas se vocês pudessem mandar o manual e mandar as cartas juntas as caixas juntas seria muito útil muito obrigado por ter mandado o Tank Church uma pena que ele é uma merda não serve pra nada e está defasado muito obrigado por ter mandado as peças XYZ é uma pena que elas vieram todas estragadas tá então deixa eu contar um negócio aqui pra vocês Lendlise como responsável por qualquer coisa no esforço de guerra russo é uma farsa farsa essa comprovada materialmente porque não é assim ah João mas o Stalin tá falando isso não Churchill uma vez que os tanques Churchill os primeiros tanques Churchill que são enviados para a União Soviética são tão ruins que os britânicos ficam com vergonha e pedem de volta e fazem um modelo novo e manda de novo pedindo desculpa tá tem cartulário gente tem documentação neste perfil aqui a gente trabalha com fato a gente trabalha com documento a gente lê as fontes no original tá então assim me poupe de suas chorumelas o exército alemão estava todo espalhado como a gente falou aqui ele estava na África ele estava na Europa chega a ter 70% das unidades no front leste tá 70% quando fala assim ah ele estava todo espalhado a impressão que você tem é que tem 10% em cada canto não de fato ele estava espalhado você tinha corpo alemão no África Corpo você tinha corpo alemão entrando na Ásia né pra tentar forçar o Estreio de Dardanelles tentar forçar a Turquia você tinha corpo alemão no ocidente você tinha corpo alemão no front leste verdade verdade quanto qual qual era a porcentagem das divisões mobilizadas em cada lugar inclusive no norte da África é vários corpo do norte da África que bom que eu me adiantei a você né porque ninguém conhece a história do África Corpus você acha né corpo do norte da África que foi desviado para o leste para a batalha de Stalingrado fotos da batalha de Stalingrado tem milhões de tanquezinhos com símbolo do África Corpus tá as batalhas foram travadas no norte da África também porque o Hitler ele chegou por jazigas de petróleo por interesses assim de fósseis combustíveis fósseis que eram muito ricos ali a região do Mar Vermelho todo o norte da África quase foi conquistado por Hitler então quando os alemães entram não só por Hitler mas também por Mussolini né vamos lembrar aqui que as batalhas no norte da África que inclusive começam antes da gente ter a declaração formal da guerra pela historiografia tradicional no ocidente também tem a Itália participando dessas batalhas né então vamos lembrar isso aí a partir de 1941 com Pearl Harbor os americanos aí o exército alemão ao invés de se concentrar só porque aí ele já esqueceu a Grã-Bretanha certo tá não deu pra gente pegar a Grã-Bretanha mas também não era nosso interesse desde o início mesmo já era sim tá era sim era para um caralho tá é desculpa aí fera tá mas você tem vasta documentação inclusive não apenas era o interesse como era o você podia usar a Grã-Bretanha de ponta de lança tanto para as Américas quanto para o próprio frontileste além de tendo tendo conseguido a Grã-Bretanha você conseguiu um pequeno detalhe que era ter o controle da Europa ocidental inteiro mantendo o controle da Hinterland ocidental e avançando para o Atlântico então assim bicho né não é que tipo assim ah os caras foram para a França porque a França é linda porque eles queriam comer queijo eu não tenho como mais aumentar o negócio eu tenho como diminuir o meu volume tá gente é porque eu fico puto e aí eu grito é porque eu estou puto quando eu ouço muita bobagem ao mesmo tempo eu fico puto tá os caras foram para a França para comer queijo ah por que a Alemanha foi para a França porque eles queriam beber chateauneuf do papo e comer coeur de neufchatel para isso que eles foram para a França eles foram para a França porque eles viram na internet num rolê da Deep Web que se você enfiar um escargot no cu é uma delícia eles precisavam do escargot meu irmão vai se fuder porra me ajuda a te ajudar aqui né inclusive quando se termina de tomar a França e foi um baile né depois da batalha de Potier que a França meio que segurou o islamismo de se expandir para a Europa Ocidental dois cabos e um soldado toma a França tá a França ela é praticamente imune imune a vitórias militares é um negócio de louco depois da batalha de Potier que foi a batalha mais importante para o ocidente medieval e que é essa que a França não devia ter ganhado ganhou né depois disso a França é bicho qualquer um ganha da França cara sério se juntar o Vasco de 2023 que vem forte com Gorbachev com a Rainha Elizabeth com o Papa Ben 16 e todo mundo ganha da França tá esse é o rolê agora os caras foram para a França foi para passear não não foi porque existem lindas construções de barcos de madeira no Loire perto de Anjou eles foram para chegar na Inglaterra para tomar o canal da mancha por quê? porque eles precisavam de destruir as marinhas mercantes para fora e eles precisavam de fazer comércio principalmente com a América do Sul oi Brasil e Argentina seus dois lixos nazistas filhos da puta do caralho né para poder continuar o teatro de guerra para cá só que deu ruim agora falar que não era intenção dos caras não não é intenção não nunca é intenção de nenhum poder na Europa tomar a Grã-Bretanha os caras querem tomar mesmo é Liechtenstein bicho é cada uma que a gente tem que ouvir já temos a França agora nosso vizinho Rússia vamos para a Rússia então essa divisão isso aí só que quando os japoneses atacam os americanos em Port Harbour aí os americanos entram na guerra e quando eles entram na guerra eles entram na Europa eles entram com tudo na Europa e no norte da eles não entram com tudo na Europa eles não entram com tudo na Europa cara tem uns trem que é muito bonito eu quero pegar a data certa aqui bonitinha tá só para falar uma coisa aqui para vocês tá o ataque de Pearl Harbor era dezembro eu quero ver o dia 17 dia 7 de dezembro de 1941 tá 7 de dezembro de 1941 dia D 6 de junho de 44 dezembro de 41 junho de 44 nem cabe aqui tá aqui no canto tá meus amigos os Estados Unidos vai chegar na Europa em 43 na Sicília o desembarque massivo das tropas só se dá sabe por quê? porque a União Soviética estava liberando todo mundo porque depois de Kursk a União Soviética estava liberando todo mundo e a água bateu na bunda a água bateu no tobinha e fez glute-glute porque o medo dos caras era a União Soviética liberar absolutamente todo mundo e tomar a Europa inteira os trabalhadores sendo liberados aquela merda toda o que ia acontecer? os caras tinham medo paura paura da União Soviética liberar a Europa inteira e voltando ao cartulário porque aqui a gente trabalha com documento 41 42 43 nesses três anos você tem pedidos constantes do Stalin ao Churchill e ao Ted abre uma outra fronte na Europa ajuda aqui pelo amor de Deus estou tancando os caras sozinho tapaya estamos chegando eu tenho que levar minha mãe ali no ponto de ônibus três da tarde o ônibus dela não passa mais e já vou no verão a gente vai chega o verão hum verão chove muito nós vamos no inverno chega o inverno inverno é frio nós estamos sem casaquinho lembra que eu deixei minha mãe no ponto de ônibus ela falou meu filho pega um casaco eu esqueci o casaco no ponto de ônibus nós vamos no próximo verão mas agora vocês estão dando conta né gente a gente está chegando está chegando senta lá e confia nós estamos chegando por quê? porque o sonho dos caras era um destruir o outro de forma que eles ficassem na maciota tá então ficaram muito ocupados no Pacífico depois ficaram muito ocupados na Ásia mas estão chegando está quase lá viu estamos lá estamos chegando aí na hora que a água bateu na bunda aí na hora que estava na hora que chega o telegrama então os russos estão a 500 quilômetros de Berlim então por 500 eu disse 400 bom dia general 280 aí o pau cantou aí ficou difícil aí teve que fazer para tentar chegar junto tá estamos tomando banho e já estou saindo vai pedindo o seu Uber que o meu já está chegando cancelou ano que vem eu tento outro é foda então o que que Hitler tem que fazer ele está de boa lá invadindo a União Soviética está de boa invadindo numa boa está conquistando território aí Hitler se vê obrigado a dividir seu exército está de boa conquistando território está de boa com a mão nas costas ele invadiu e os russos falaram passa tá de boa o bicho o plano original da Alemanha era em três meses estar com Moscou tomada três meses estar com Moscou tomada sobre o controle para no outro ano já começar a plantar comida na região do Volga para dentro da Ásia Central e poder pegar todo o material de construção das jazidas que você tem ali entrando para dentro da Ásia esse era o plano o que que aconteceu conseguiu avançar durante seis meses e travou nem em todos os lugares conseguiu avançar né porque as pessoas esquecem da Batalha do Ártico eu não esqueço eu não esqueço tá na Batalha do Ártico Marechal Arsenigalavka comandou a Batalha do Ártico já tiveram perdas no começo foi a única batalha no começo que teve perda a Batalha do Ártico as outras frentes foram de fato caindo eles foram avançando só que eles avançaram e travaram e na hora que travou ninguém esperava travar é a primeira vez que a Blitzkrieg não varre tudo muito rápido tá travou deu pau no Nintendim a atualização do Windows 3.11 falhou na atualização 12 de 13 e aí deu ruim né maquinário de guerra seus pânzeres né que são seus tanques sua força aérea então sabe ele dilui alguns ficam aqui e outros vem pra cá não só pra manter a França alguns vamos lembrar que o dia D da invasão da Normandia também foi um tropeço gigantesco pra Hitler 1944 944 aconteceu alguma coisa entre 1941 e 1944 batalha de Moscou cerco de Leningrado Stalingrado Kursk libertação dos pais então o que que aconteceu aconteceu alguma coisa entre dezembro de 1941 e junho de 1944 o que que era mesmo sabe então aconteceu a segunda guerra em várias frentes e aí a União Soviética então aproveitou esse momento obrigado o Arachnidiox colocou a a matemática que ele fez aqui né mais de um menos de todos alguns né ele só teve sucesso porque ele tava com essa força diluída se ele tivesse com a força total talvez é é complicado já fizeram algum tipo de projeção já fizeram algum tipo de projeção ô bicho já fizeram algum contrafactual maluco aonde a gente possa dizer que Hitler teria vencido e os soviéticos não fizeram nada pra gente poder criar uma história revisionista insana já sim Vilela é tem um jogo chamado Hearts of Iron eu sempre jogo aqui com os nazistas e as vezes eles ganham então com certeza podemos falar que a história seria assim é assim que funciona Vilela eu acho que é assim o que existe são especulações é né nunca dá pra gente ter uma ideia porque querendo não tinha como também jogar o seu exército só pra França porque seria uma batalha localizada gente vamos lembrar aqui o que foi a invasão da França a invasão da França praticamente não tem disparos tá o pessoal chamava de guerra de faz de conta porque não tinha disparo porque quase não tinha morto tá os caras passaram o trator é exatamente isso mais gente morreu na casa Pavlov do que morreu em Paris gente vamos lembrar o que era a França de Vichy a França tinha um governo colaboracionista em Vichy por quê? porque o primeiro grande partido fascista da Europa foi o partido fascista francês dói resto da história dói dói é proibido Deus proíba que estude antes de falar uma merda primeiro partido fascista grande da Europa primeiro partido fascista que compete em eleições e tem mais de 10% partido fascista francês antissemitismo na França era mato mato tá ele tinha que tentar sabe pegar o máximo possível que ele pudesse todos os lados agora se ele pudesse jogar todo o seu exército só pra França no mínimo teria sido uma carnificina muito maior que foi não precisou e não foi uma carnificina na França não houve carnificina no ocidente a carnificina se dá no fronte leste porque os nazistas consideravam essa parte do fronte ocidental humano e eles não consideravam os eslavos humanos vamos citar a MCZer aqui qual que é o grande crime do Hitler levar o colonialismo de volta pra dentro da Europa colonizar europeus só por isso que a galera não curtia muito se tivesse feito só com os eslavos foda-se Polônia e Tcheco e Eslováquia foram entregadas na bandeja por quê? porque os ocidentais viraram e falaram assim só foda essa merda aí pra barrar a possibilidade de um progressismo mínimo na Espanha vocês lembram o que foi a guerra civil espanhola? vocês lembram como é que a Espanha foi entregue enquanto o ocidente olhava e batia palma divisão alemã divisão italiana divisão romena tudo lá na França tudo lá na Espanha desculpa né foda-se foda-se não é comigo só foda-se esses merda dos ibérico aí assim sem sombra de dúvida teria sido o dia D já foi sangrento né a batalha de Omaha tudo aquilo que aconteceu já foi assim absurdamente sangrento se a Alemanha gente desculpa assim tiveram mortes tiveram várias poucas né sangrento meu irmão vai ver vai veja tá vai ver vai veja sangrento é o massacre do povo de Bielorrússia isso foi sangrento sangrento é o que se fez contra a população civil de Leningrado aquilo foi sangrento sangrento é Stalingrado porra tivesse todo seu poderio sem dúvida nenhuma ou teriam parado a invasão americana ou teriam sabe guerreado por mil anos ali até o último tiro então foi uma foi uma um momento em que Hitler se viu forçado e ele dividiu o seu exército tem até um historiador muito bom que é um dos que eu mais gosto é um americano chamado Victor Davis Hanson e ele faz uma projeção muito legal que é a seguinte e aí ele faz uma comparação com a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta lá na em 431 antes de Cristo Hitler Alemanha nazista lutou contra Estados Unidos a partir de quando e como Grã-Bretanha França e União Soviética França não lutou a França foi tomada em 10 segundos ah João mas teve la resistance né venhamos e convenhamos né gente venhamos e convenhamos a França capitulaciona e a capitulação francesa é enorme tanto que a gente tem Vichy quatro vamos dizer potências é sozinho se Hitler tivesse pegado só os americanos sozinhos ou só os britânicos sozinhos ou só os franceses como de fato pegou e arrebentou ou só os soviéticos é bem possível que eles tivessem ganhado se Hitler tivesse todas as armas e o resto do pessoal não tivesse nenhuma ele teria ganhado se Hitler tivesse 18 caralhos e transás com 4 equidnas ele engravidava as 4 ao mesmo tempo se Hitler tivesse 18 rodas ele seria um baita caminhão ô bicho mas me ajuda aqui né irmão porra se Hitler tivesse 4 corcovas ele seria um polimedário sim tinha isso aconteceu e aí eu quero ver a comparação com a guerra do Peloponnesus sabe por que já estou pressupondo sem ouvir vamos ver se o vaticínio ex-evento aqui funciona tá nós estamos no modo history channel aqui super ativado né é ele vai virar e vai falar assim Atenas só lutou contra Esparta né porque não tinha a confederação lá ser demônica e nem Atenas e Atenas era uma cidade só também tá mas vamos ver isso aqui os nazistas individualmente agora em grupo impossível nós simplesmente esquecemos Atenas e Esparta aqui é isso mesmo eu queria o cara falou assim ah tem um cara que faz uma comparação muito legal com a guerra do Peloponnesus então foi tipo assim vamos dizer do ponto de vista colocando em termos simples é o que a gente chamaria de uma covardia né tipo assim juntou lá os quatro covardia contra os nazistas que começam uma guerra de aniquilação e colonização com base na ideia de raça superior e sobre-humano sub-humanos tá covardia dos aliados né porque também a Alemanha tava sozinha né Japão não fez nada gente tadinho do Japão tudo que o Japão queria era sua esfera de coprosperidade se chama esfera de coprosperidade tem como ser ruim covardia tadinho gente tadinho dos nazistas na hora que eles tentaram eliminar boa parte da raça humana e escravizar o resto a galera reagiu covardia brutamontes contra um embora esse um fosse o brutamontes contra um era a guerra de filosofia hegeliana né de um lado você tinha os soviéticos com Zangief e do outro lado você tinha a Alemanha com Hegel e Leibniz as armas da Alemanha o pensamento filosófico e o cálculo matemático as armas da Rússia pilão giratório a covardia bicho não dá pra acreditar que o sujeito fala um bagulho um grande problema da história o fortão isso aí mas querendo ou não tinha quatro fortões também ao mesmo tempo então ainda bem né que ainda bem ah sim peraí peraí isso aqui suou nazista demais graças a Deus né porque a gente não curte não Hitler não tinha ele não tinha mais força porque se mesmo ele sozinho conseguiu dar todo esse trabalho conseguiu fazer uma sozinho 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 Alemanha sozinha Romênia não existe Noruega não existe Suécia não existe Japão não existe Itália não existe não existe mais nada Alemanha sozinha sozinha tá sozinha Turquia morrendo de vontade de entrar e não ajudando em nada e prejudicando rota comercial não existe não existe que loucura né a gente pensar que existem várias SS com braços em outros lugares Romênia Hungria Galícia na Ucrânia Polônia se a Alemanha tava sozinha que loucura que loucura né porque não é como se as elites dos lugares que fossem tomados também tivessem abraçado o nazismo né não imagina não teve assassinato brutal dos judeus na Lituânia na Estônia na Letônia na Polônia na Ucrânia não teve O1 não tem bandeira não tem ninguém sozinha guerra durar praticamente seis anos né agora imagina se ele tem um Estados Unidos do lado dele aí no caso dos soviéticos fica tranquilo os Estados Unidos ficou substituindo Hitler assim que Hitler perdeu você pode ficar muito tranquilo meus amigos os oficiais nazistas que foram pegos pelo ocidente foram soltos reinstaurados no poder levados a embaixadores da Alemanha Ocidental e muitos deles levados a cargos de poder dos tratados conjurados pelo ocidente no pós-guerra né a OTAN tá aí pra nos mostrar a ONU tá aí pra nos mostrar os cientistas em boa parte foram para os Estados Unidos os nazistas que fugiram foram recebidos com um grande abraço nos Estados Unidos no Canadá e em outros lugares em compensação o que aconteceu com os oficiais nazistas que foram julgados pela União Soviética o que aconteceu com os oficiais japoneses que foram julgados pela União Soviética estão junto com os Romanov né a coisa é o seguinte voltando no lance de que muita gente dá crédito até demais tem que dar crédito mas também tem que reconhecer que é o seguinte as batalhas por que que não é o militarismo não foi militarismo russo foi mais a resistência russa mesmo assim agora que a gente já mandou um rio de mentiras e meias verdades nós vamos tentar diminuir tá diminuir o exército soviético né porque a gente não pode aceitar a verdade dos fatos porque senão como é que fica a guerra fria posterior como é que fica o anticomunismo rasteiro e barato que não aguenta os próprios fatos né agora não agora nós temos que diminuir os caras né vamos pegar vamos pegar o juco vamos pegar o galavco vamos pegar os temenco vamos pegar todos eles e vamos falar que eles não existiram né olha que loucura quando chega estalingrado as forças são praticamente iguais e a união soviética dá um baile por quê ah mas João lá era frio ao contrário da Alemanha que faz fronteira com Guiné-Bissau e Madagascar o alemão desconhecia o frio né o alemão se vestia com folhas de banana o alemão inventou a bermuda foi conhecer o frio lá saiu ali do meiuca né tá a África inteira aqui num ponto tá a África inteira no outro e a Alemanha de um lado no outro de um lado tem Guiné do outro tem Madagascar e no meio né da África austral tá a Alemanha todo mundo vestido de folha de bananeira até inventar a bermuda Metternich inventou a bermuda a bermuda moderna o bicho é um ponto de vista tipo o Stalin foi mandando a galera pra pra morrer cara foi mandando a galera pra morrer a galera ia ia morrendo ia morrendo em cada batalha se você ver entre se você pegar a batalha de Kursk que é a maior batalha de tanques se você pegar a batalha de Stalingrado então nem se fala tipo assim o saldo de mortos soviéticos comparados com de alemães talvez 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 o fato deles estarem lutando dentro da União Soviética tem algo a ver será será que tem algo a ver imagina que loucura né eu vou conduzir uma guerra tá do Brasil contra o Egito vão vir cidadãos do Egito pra cá e os brasileiros só que além do pessoal militar nós vamos conduzir essa guerra no meio de São Paulo da cidade pode explodir tudo pode mandar bomba pode destruir os prédios todos morreu muito mais brasileiro do que egípcio loucura loucura por quê? porque Lula mandou eles pra morrer vocês entendem o grau da burrice do argumento né Saddam Hussein mandou o povo do Iraque pra morrer olha quantos americanos morreram na invasão do Iraque quantos era que ano morreram Gaddafi mandou os libianos pra morrer quantos líbios morreram quantos americanos morreram na guerra da Coreia quem tava certo era o presidente da Austrália é só olhar quantos australianos morreram e quantos coreanos que morreram quem mandou quem pra morrer na guerra da Coreia oh bicho era assim três vezes mais quatro vezes mais em alguns momentos Stalingrado se eu não me engano morreram 800 mil alemães aproximadamente russos morreram quase dois milhões foram dois milhões de russos e detalhe foi uma vitória soviética porque a conta onde que fica Stalingrado coloca o dedinho no mapinha coloca o dedinho no mapinha pro tio tá eu sei que você não consegue tá e a cidade mudou de nome depois eu sei que é foda mas olha olha no mapa abre o google e escreve Estalingrado tá dica não fica no Nepal dica número dois não fica na Guiana francesa talvez fique dentro da Rússia talvez lembra que eu falei pra você que não necessariamente quando você tem mais mortos de um lado significa que a batalha foi perdida porque a Rússia tá cara me impressiona o entrevistador porque assim eu sinceramente não sei dizer se é brutal desconhecimento e falta de informação porque a cara de pango que ele faz ah sim oh entendi peraí mas se morreu mais como que eles venceram não é possível cara não chama inteligência limitada a toa está lutando no seu território Stalin foi mandando todo mundo pra guerra foi todo mundo morrendo todo mundo então assim foi mais uma batalha de cansar os nazistas do que uma vitória militar vai tomar no centro do teu cu a blitzkrieg era imparável até chegar na união soviética ela varreu varreu por onde ela passou a máquina de guerra alemã era a máquina de guerra mais formidável já criada pela humanidade até então nós estamos falando de um povo que saiu de uma guerra civil porque quando você tem seu país invadido por pelo menos 15 potências estrangeiras você chama de guerra civil só quando é contra a união soviética passou pela modernização inteira eletrificação da rússia os primeiros plantos quinquenais coletivização da agricultura e desde da década de 20 desde 1924 nos congressos do PICUS você já tem gente falando vai estourar uma segunda guerra interimperialista ainda no final do primeiro plano quinquenal o plano é mudado para trazer as indústrias para dentro para já começar a preparar o esforço de guerra tá esses caras com um armamento muito pior no começo depois você vai ter a cachuxa vai ter o T-34 beleza os armamentos vão ser muito bons que vão ser desenvolvidos com a tecnologia interna deles responsáveis sozinhos por mais de 97% da sua própria produção tá esses caras vão vencer a guerra contra a máquina de guerra que até então era imparável a Blitzkrieg falha na União Soviética falha de novo falha uma terceira vez o movimento de pinça em Stalingrado faz com que o Von Paulus tenha que assinar a rendição cagado com diarreia dentro de um bunker nunca antes a Alemanha tinha passado por tamanha humilhação militar tinha se prometido menos de 10 semanas pra chegar em Moscou foi necessário um segundo esforço de guerra dentro da Alemanha foi necessário um esforço da população mandar mantimento foi necessário tirar o pessoal do Africa Corps pra subir correndo e ainda assim perdeu mas não tem mérito nenhum não e não tem mérito militar nenhum não foi tudo sorte entendi porque veio inverno inclusive aí no inverno era praticamente impossível os alemães desgastados depois de tanto tempo veio inverno olha que loucura sabe onde era frio pra caralho? Monte Castelo muito mais frio que no Brasil os pracinha passaram o piro passaram o babão jambrolhar o tucunaré voador em cima dos faixos e aí? qual que é a culpa aqui? funciona pra um não funciona pra outro Alemanha faz fronteira com a Rússia boa parte da Alemanha passa o inverno inteiro abaixo de neve mas aí veio o inverno e aí não tinha como a batalha durou dois anos se não me falha a memória quase isso durou muito tempo a batalha então você imagina que os alemães não só estavam lidando com tudo isso só os alemão tá? pessoal de Stalingrado tinha sido morto cercado as fontes de água com cadáver podro jogando doença pra dentro sem comida num esforço de guerra mas o soviético não o soviético não tava cansado o soviético tava de boa por quê? porque tava todo mundo na dacha do Stalin esperando a hora de morrer começou a guerra Stalin virou e falou assim galera todo mundo na minha dacha põe a mão aqui que já vai fechar entrou todo mundo a russa inteira na dacha do Stalin aí ele chegava de manhã e falava assim Dmitry hoje é teu dia de morrer vai lá meu bom o bicho quanto ao mesmo tempo tendo que lidar com dificuldade de logística dentro da segunda guerra mundial e tal a Alemanha teve que lidar com dificuldade de logística imagina um país que tivesse sido invadido tivesse suas principais cidades cercadas tivesse que mobilizar a população inteira e perdesse mais de 20 milhões de pessoas durante um esforço gigantesco depois de uma guerra levada contra ele país esse que 30 anos antes não era eletrificado mas não quem enfrentou dificuldade foi a Alemanha coitado né como diria ele no território inimigo com muita gente muitos soldados o maior destacado de soldados seja inexperientes ou não foram os soviéticos então não foi militarismo seja inexperiente ou não nós estamos falando pessoal que lutou a guerra civil inteira inteira nós estamos falando do pessoal que já estava no teatro asiático gente a Rússia faz fronteira com o Japão tá a Rússia faz fronteira com a Europa Ocidental com a Alemanha e a Rússia faz fronteira com o Japão tá vocês lembram que tem um negócio pra lá dos montes rurais que chama Ásia e que a esmagadora parte do território russo soviético à época fica na Ásia vocês acham que os japoneses estavam fazendo o que fritando gyoza na fronteira com a Rússia jogava o gyoza lá e falava assim nós vamos fazer a pilha gigante de gyoza onde bate o gyoza do Japão gyoza pra nós é igual mijo de cachorro bateu o gyoza território japonês toma gyoza hipótese nenhuma foi ali tipo assim a galera foi sendo sabe as buchas foram sendo jogadas cara infelizmente os soviéticos eles não estavam preparados pra isso principalmente Stalingrado e depois as outras principalmente Stalingrado Stalingrado é virada Stalingrado é virada principalmente Stalingrado e depois depois eles varrem o exército alemão e entram pra dentro da Europa como cara como se você virar e falar assim olha quando estoura a guerra quando se faz o pacto Ribbentrop-Molotov se corre com a produção industrial porque se pensa agora a gente não tem tanto tempo a gente precisava de mais tempo pra fazer beleza agora você pega Stalingrado que é o ponto de viragem Stalingrado é o ponto de viragem da guerra seu idiota Stalingrado e depois o que que acontece depois de Stalingrado aonde que os russos chega em Berlim meu irmão os malucos chega em Berlim aí a partir de Kusk a batalha de Kusk que foi essa batalha de tanques com o ajuda do ocidente não só militar quanto espiritual em dinheiro matéria ajuda aaaaaaah prima e tudo todos esses fatores que são importantes na guerra aí sim a rússia conseguiu começar a crescer aí começou a crescer em Kusk ô bicho batalha de Moscou não existe Stalingrado não existe aí começou começou a crescer quando quando chegou na Alemanha os caras virou e falou assim caralho cresceu tanques melhores teve T-34 mais bem desenvolvido aí bateu de frente com os Panzers o Tiger o An os Elefants todos esses que são tipo assim foram a a pérola do exército ai meu Deus desculpa trem travou aqui aí sim os soviéticos começaram a crescer aí começaram a crescer milhões e milhões e milhões aí eles começaram a crescer ô jovem só uma última que antes desse fim dessa bobageira aqui T-34 o desenvolvimento dele é 1940 tá T-34 é de 40 produção em massa de T-34 é o que ganha batalha de Stalingrado ah socorro impressionante é impressionante como que alguém com tão pouco conhecimento consegue se arvorar fazer esse tipo de coisa sabe que coisa impressionante que rio de bobagem parabéns vocês que junto com o tio conseguiram tancar o intancável depois o tio volta de novo beijo no coração de quem fica e até a próxima tchau 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 olá 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 jovens mais um dia mais um vídeo do canal e que dia é hoje? pode ser terça pode ser quinta pode ser sábado e pode ser um dia qualquer pode ser octofeira não sabemos o que sabemos é que isso é um canal de youtube então o que você faz? você liga o sininho e já fica curtido tudo já fica preparado para os próximos vídeos e esse canal é o fruto do trisal proibido de quem? eu João minhas redes na tela seu Rafael Corrêa melhor editor de vídeos do Brasil redes de menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune melhor capista melhor artista gráfica melhor tuto redes de Dona Nune então tio sorteia 70 livros por mês você quer concorrer seja sócio aqui entre no clube de canais e concorra ao seu livro alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix tá aqui o endereço do Pix parã 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 terminou mas não terminou não terminou sabe por quê? porque tem paraíso dos cupons tem cupom para um caralho tio tá cheio de cupom vamos lá assim disse João cupom nas ciências revolucionárias se você quiser entrar o link está aparecendo aí mas você fala João você tem cupom na Boitempo? tenho assim disse João 20 20% de cupom na Boitempo João tem cupom na Revolustor? tem assim disse o João 20 a partir de dois posteresas você ganha 20% mas João queria comprar um livro do Lava Palavra tem também assim disse o João 15 15% nos livros do Lava Palavra mas João eu queria um livro do Ruptura Editorial mas tem fica tranquilo assim disse o João só assim disse o João você ganha 15% lá ah mas eu queria fazer um curso da classe esquerda fica tranquilo também temos um cupom na classe esquerda é assim disse o João tudo junto 15% mas João eu queria na verdade um livro da autonomia literária eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária hashtag assim disse o João mas João não é o bastante eu preciso de mais cupons eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim então fala xixê guhan laoshi por quê? porque lá no guhan mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso tá assim disse o João 20 guhan mandarim tá o link aqui embaixo milhões de cupons em breve a gente volta com outro vídeo assina o canal liga o sininho curte comenta printa um QR code tatua na testa faz o que você quiser beijo no teu coração e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele tchau tchau tchau